29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala rapaziada, Bocão Jeffiano 001 iniciando mais um videozinho para o canal, seja bem vindo a mais um vídeo, né, se você está assistindo esse vídeo, com certeza, a galera curte nossos vídeos aí. Rapaziada, começou o moído, hein, estou no Corra aqui, ontem fui levar em Uberlândia Montana, a gente estava meio com medo de não ter o evento, a gente ia cancelar, devido às paralisações, aí a gente ia adiar o evento, muita gente ainda, como está todo mundo programando para estar indo no evento, muitas pessoas, é, vai acabar não conseguindo, por quê? Às vezes o cara combinou de, programou o tempo todo, de estar indo no, por exemplo, tipo, de estar em tal lugar, para estar carregando ou descarregando, para estar indo para o lado, para estar pegando na carga do lado de Uberlândia, aí deu umas paralisações aí, que, infelizmente, às vezes alguns não vão conseguir ir, o evento às vezes vai dar, não vai dar todo aquele público que a gente esperou, mas, a gente vai fazer, porque, é, muitas pessoas reservaram o hotel, compraram passagem de ônibus, de avião, entendeu? E já teve um custo para estar indo nesse evento, que, como, como se fosse uma pessoa, que às vezes tivesse comprado só o ingresso, a gente depois trocaria o ingresso, né, para o próximo, próximo evento, ou se não conseguisse ir, a gente explanaria o dinheiro, que é o certo, mas, a gente vai fazer, e ver o que vai virar, depois, no ano que vem, a gente vai fazer outro, antes do meio do ano, se Deus quiser, aí ele quer, né, mas a gente vai cumprir o nosso papel aí, de estar fazendo o evento, mesmo tendo acontecido isso com o nosso Brasil aí, a gente vai estar fazendo aí o evento. É, eu não gosto muito de dar palpite, esse sou eu, sou uma pessoa mais fechada. Em questão de política, eu acho que todo mundo tem o seu direito de pensar, não vou falar que, às vezes, o meu direito ou o seu direito seria o certo, mas todo mundo pode ver aí que eu sou um cara mais na minha, eu não gosto de dar muito palpite em questão desses trens, porque eu não gosto muito de discussão, às vezes eu vou falar alguma coisa aqui, que é o meu pensamento, e, às vezes, algum inscrito, algum seguidor, sempre tem, é, começar o mimimi, o bafafá, e eu sou uma pessoa já mais fechada, às vezes acontece coisas na minha vida, que, às vezes, eu deveria me abrir com muitas pessoas, seguidores, é, pessoas até próximas a mim, amigos, e eu sou uma pessoa que eu guardo muitas das coisas pra mim, às vezes eu tô até insatisfeito com alguma coisa, triste com alguma coisa, igual aconteceu esse tempo atrás aí do Gustavinho ter saído, e eu resolvi, é, ficar calado, ficar na minha, pra evitar falar o que que eu pensava, o que que era do meu coração, mas eu vou falar um pouquinho pra vocês nesse vídeo aí, não querendo afetar, nem virar briga, e nem mimimi, entendeu? É, então é isso aí, galera, esse final de semana tem o nosso evento do GFM, em Uberlândia, independente de grupo, estão todos convidados, a gente faz só pra unir o pessoal, é contar, é, contar caso, o jetão tá ganhando fundo, meu velho, pro evento, vou te contar ontem, só de despesas que eu vou ter pra, o evento não é meu, o evento é do Dedéu e do, do, menino lá do Arena Race, e eu tô fazendo de tudo, pra dar tudo certo, e o pessoal, ah, o Bocão que é dono do evento, não, esse evento não é meu, eu dei todo o apoio pro Dedéu, que ele é um cara merecedor, batalha, é, com as coisas dele aí, e a gente tá nesse, nesse puxo aqui, agora de carro, levando carro pra lá e pra cá, dó, de ontem eu levei a Montana, eu gastei uns 600 e poucos reais, a Spano dá 440 quilômetros, aí então você leva um carro, de carretinha, depois, você tem que buscar esse carro, então cada carro, pra me levar cada carro, fiz as contas, eu vou gastar uns 1.500 reais, pro carro, que eu vou levar, carro, assim, se tiver na carretinha, né, aí vai levar a Chevette, Ômega, Jetta, Fiorino, que o Fiorino, eu falei que ia entregar ela pro ganhador de Recife, depois da festa, que ele não quis vir na festa, qual mais? F250, o Jetta, eixi, agora eu me perdi, é carro demais, tem mais, aí eu levei a Montana do menino de lá ontem, mas é isso aí, enfim, então todos convidados, independente se é de caminhão, se é de carro, se vai de bicicleta, se vai de motoca, se vai de AP, se vai de Uber, eu só quero a sua presença, se você quiser ir, pode ter certeza que é super bem-vindo, tem muita gente, ontem eu fui lá levar o carro, já tinha gente lá, velho, até participante do grupo de FM, fica com vergonha da gente, a gente tá chegando pra tirar uma foto, fui ali nas paralisações ali, gente me olhando de longe e tal, a hora que a gente firmava a vista nele, que ele realmente tava olhando, a pessoa ia, fazia assim, quando a fé ia chegando de mão assim, ô, eu tô com vergonha de chegar, não sei, velho, queria tirar uma foto, você pode chegar, galera, eu não morro do não, às vezes esse tipo, o meu, a pessoa tem, ou me vê assim pessoalmente, não, o cara é sistemático, né, não, é porque às vezes é muita coisa pra gente estar resolvendo na vida aí, galera, e infelizmente, as pessoas têm medo da gente, ou falam assim, não, o cara é diferente, não, todo mundo chegando em mim pra apertar minha mão, pode, nós é gente de gente, da gente, galera, pode ter certeza, por isso que a gente tenta trazer o dia a dia nosso pra vocês aí, que é porque eu só eu sei de onde eu vim e aonde eu quero chegar, entendeu? Então, cada dia mais pra cima, porque a gente não tem ré, né, cada dia mais pra cima, mas pra isso, pra me chegar aonde eu quero, cada dia mais, tá subindo mais, igual você também, a gente tem que ser uma pessoa abençoada a Deus, fazer as coisas tudo certinho pra Deus estar abençoando, se eu não for certo, Deus não vai me abençoar, eu posso ganhar e depois eu perder tudo, entendeu? É o que acontece. Galera, então é isso aí, bora pro evento, que vai ser massa, tô gravando esse vídeo aqui hoje, hoje já é quinta-feira, vou lá em Uberlândia, vou descarregar esse carro, e o Gustavinho se ofereceu pra estar ajudando essa semana, ele não tá trabalhando comigo, muita gente tá me perguntando se ele tá trabalhando comigo de volta, não tá, ele se ofereceu pra estar indo com o teto, fazendo umas entregas ali na cidade, que a gente faz entrega de 15 em 15 dias, fora, que é o que a gente grava pra vocês aí, essa semana era pra ter feito terça-feira, como as rodovias estavam paradas, não teve jeito, aí ele se ofereceu pra estar ajudando, pra mim já começar a carregar esses carros pra lá, eu vou voltar, vou topar com eles em patrocínio, pra ajudar eles a fazer as entregas de patrocínio, em questão ao Gustavinho, pessoal, eu não tenho o que falar muito, às vezes assim, eu sou uma pessoa que, às vezes eu me tranco um pouco, mas a hora que eu dou vontade de falar, eu vou lá e solto, eu não guardo pra mim com a pessoa, certo? Não tenho o que falar, tipo assim, do Gustavinho, é uma pessoa excepcional, todo mundo sabe que aí traz uma alegria muito grande pro canal, pro seguidores do Instagram, é... todo mundo percebeu que os vídeos estavam até mais tristes, porque realmente eu fiquei muito magoado, eu me tranquei, parei até de dar uma gravada, mas é assim, galera, o Gustavinho é uma pessoa que passou um problema na vida dele aí, que ninguém queria estar passando, né? O acontecido aí com a família dele, né? Pessoal aí que às vezes não sabe, eu vou falar aqui, porque eu fui liberado a falar uma vez no meu Instagram, pra estar pedindo ajuda pra ele, pra gente estar pagando de vogatão. Certo dia a gente tava viajando sentido Curitiba, finalzinho do ano, pra estar indo num evento, tinha acabado de dar carteira pra ele de presente, tinha comprado a Fordinha, tava andando sem carteira, pra ele... pra gente estar no primeiro evento, era a primeira viagem que ele tava fazendo, é... com carteira, tava muito feliz, e o pai e a mãe dele tinham separado, tinha umas três semanas, o pai não aceitou e o pai dele acabou dando uns tiros na mãe dele, no meio da viagem. A gente pegou, voltou pra trás, a mãe dele superou aí uns três dias, mas depois acabou falecendo. O pai dele foi preso, tá preso até hoje, é... a gente tá fazendo de tudo aí, pra ele continuar preso, né? Até hoje não foi a julgamento. E... ele ficou lá uma pessoa depois, tipo assim, da hora pra outra ele tá feliz, da hora pra outra ele tá triste, que é o normal. Eu sempre apoiei ele, ele sabe disso, ele vai tá vendo esse vídeo, eu não falei com ele que ia falar sobre isso, mas assim, ele sempre foi um menino que tinha vontade de... de tá viajando pra longe, isso aí foi um sonho dele. Sempre foi um sonho dele de criança, o cara deve ficar escutando essa viada, né? Dan! Deixa eu ligar o rádio aqui. Sempre foi um sonho dele de criança, ele anda comigo, desde quando ele tinha 13 anos, hoje eu já falei, não sei se foi 22 ou 23, então tem muitos anos que ele tá comigo, muitas pessoas falam que ele é meu filho, ou muitas pessoas sabem que eu considero ele como um filho meu mesmo, ele me considera como um pai, mas assim, eu fiquei muito triste com ele, porque a gente tinha feito, comprado a Fordinha pra ele, ele tinha feito a NTT pra ele na semana de trás, no nome dele na Fordinha, e a gente tava esperando a Fiorina ficar pronta pra ele viajar no Fordinha, pra experimentar, né? Porque, tipo assim, não adianta, às vezes a pessoa pensa que é fácil, sem tentar, e não é, pode dar certo e pode não dar certo. Então a gente tava com esse intuito, e do dia pra noite, assim, ele começou a ficar um pouco diferente comigo, eu falei isso pra ele, de hora pra outra, ele tava feliz, da hora que eu chegava perto, ele trancava, eu não fui entendendo, mas é porque, pessoas que falavam que era amigo dele, começou a botar trem na cabeça dele, que ele tinha que sair de mim, que ele era só um passador de pretinho, o pessoal já viu isso aí, internet aí, nos comentários do vídeo, mas é porque a gente faz brincando, não é, galera, ele toma conta das minhas coisas, tudo, o pessoal é muito honesto, eu tenho uma confiança muito grande com ele, aí no que ele, que ele pegou, e o cara começou a oferecer um serviço pra ele, ele pensou que iria ser uma coisa, e não era, porque o cara, tipo assim, o cara pegou o caminhão agora, não tem experiência com caminhão, o dono dos caminhões, não sei da história verível, já cinco meses, parece que passou uns cinco motoristas, só pra vocês terem uma noção, no caminhão, no caminhão do cara, então não para, e um dos meninos que, ficou na orelha dele, que é um que mais começou fiado aí, de mim, o meu nome, nas minhas costas, que eu fiquei sabendo, talvez eu até vejo esse vídeo também, eu, ligo foda-se, foi o que mais fez a cabeça dele, foi uns, três amigos dele, que eu tinha que realmente tentar, não discordo, se fosse eu também, que eu sou uma pessoa termosa, eu tentaria, eu já tentei minha vida, deu certo, mas eu, ainda falei com ele, assim, eu mano, tentei, não faz isso não, tenta na fordinha, depois qualquer coisa, a gente baixaria a patinete, você continuar na patinete, a patinete está guardada aqui, ou a gente, vai pra frente, vê o que faz que é patinete, na minha cabeça, vê o que faz seu patinete, comprar um cavalinho, você já está quase trocando a carteira, aí, não, eu combinei com o cara, agora eu vou, então, beleza, tipo assim, aí eu achei um pouquinho de falta de consideração, falei isso pra ele, estou falando pra vocês, não quero que ele fique chateado comigo, mas assim, eu me passei, como eu fico muito trancado, não comentei esse trem com ninguém, eu estou falando, eu estou pra, deve que eu escutei o assubiado também, eu estou falando o básico, resumido, pra ninguém levar na maldade, não quero comentários mimimi, estou só me expressando um pouco, resumido pra vocês, mas assim, eu fiquei chateado, em falta de consideração, de tudo que eu já fiz por ele, e do dia pra noite, eu tenho sido abandonado, aí o pessoal, por que vocês pararam a trabalhar junto, não brigou, hora nenhuma, só porque, tipo assim, do dia pra noite, ele me abandonou, aí eu fiquei, isso aí que foi que eu fiquei chateado, eu achei a falta de consideração, mas ele é uma pessoa nova, ele viu, que nem tudo que o pessoal promete, aí ele começou, me pediu desculpa, mas assim, eu fiquei chateado também, que depois que ele saiu, nunca mais ele me mandou uma mensagem, foi um mês e pouco, falei, não, ele vai viajar, tá no meio da viagem, ele vai me mandar uma mensagem, ó Bocão, não, lembrei de você aqui, e assim, eu acho que ele foi refletir um pouco, também, que tinha acontecido na vida dele, mas, o que eu queria resumir aqui, enfim, nem eu, mas ele já resolveu, tá tudo numa boa, mas, hora nenhuma chegou a brigar, só fiquei chateado com isso, eu falei pra ele, e ele viu que ele tava errado, o vídeo tá ficando até grande, eu faladeiro, hein meu véi, tu é doido, então rapaziada, enfim, eu só tava querendo aqui, me esclarecer um pouco, pra vocês, a respeito disso, que o pessoal começou a ver, a gente tá junto de novo, eu só tava querendo esclarecer, isso aí pra vocês, porque, muitas das vezes, as pessoas assim, eu coloco o Gustavo, em de novo, não tem como galera, o menino, quando o Gustavo, me abandonou, do dia pra noite, eu fiquei de a pé, cortou meus braços, o Teta foi uma pessoa, que me abraçou, entendeu, o Teta, as vezes as pessoas veem que ele é, porque ele é mais fechado, porque ele é mais tímido, isso aí poderia ser você, as vezes estivesse trabalhando comigo ali, teria vergonha, entendeu, de tá aparecendo na internet, esses trem, mas assim, eu até, tem muitas pessoas crucificar, o cara é, 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 fechado, não dá moral, não é galera, vocês tem que entender, que as vezes, além de vocês crucificar a pessoa, teria que incentivar a pessoa, não, o vídeo com o Teta, foi engraçado, ô Teta, parabéns, entendeu, ir lá no Instagram dele, seguir ele, mandar uma mensagem positiva, que ele é um cara igual você, as vezes está começando agora, está correndo atrás, entendeu, mas assim, o Gustavo também, quando começou comigo, era uma pessoa que era muito, tímida, depois que foi se abrindo, então todo mundo, pode ser, só depende dela, mas depende muito do incentivo das pessoas também, igual eu, eu não tinha coragem de estar falando com vocês, igual eu estou falando aqui antigamente, para mim ter começado esse canal aqui, foi muita briga, e gaguejava, no seu queixo, chutava o telefone, começava de novo, hoje eu falo, se eu errar alguma coisa, eu peço o editor, eu corro e gravo, a pessoa deixa nos comentários, que as vezes eu vou lá e leio, incentivo para eu estar fazendo outros vídeos, e é assim, a pessoa vive de motivação das pessoas, que se não sobe, enfim galera, hoje o Gustavo, está acompanhando a gente aí, mas ele não é um funcionário meu, por enquanto, se surgir uma oportunidade, agora vai trocar a carteira, se Deus quiser, e ele quer, eu posso estar tentando correr atrás, as vezes a pessoa vê, não, o Bocão tem dinheiro, não tem, tem minhas coisas, mas, correndo atrás, de todo dia, eu faço boleta para pagar, minha vida é essa, que eu não sei se a partir de manhã, eu estou vivo, então, eu vivi, tem a caminhonete, é do banco, estou pagando, e estou vivendo, entendeu, as coisas é assim, as carretas é do banco, estou pagando, estou vivendo, até mostrei para vocês, esses dias, agradecendo a Deus, que eu acho que o primeiro de tudo, a gente tem que agradecer a Deus, primeiramente é ele, que tenha me apoiado, me ajudado, mostrado luz na minha cabeça, para financiar o caminhão, paguei, mas assim, também é um pouco da gente, que tem o objetivo, de correr atrás daquilo, e está quitando, mas enfim galera, eu vou esclarecer o vídeo aí, é isso mesmo, convidando todo mundo, para estar indo no evento, agradecer todo mundo, fico muito feliz de você, estar assistindo o nosso vídeo, porque você pode ter certeza, você faz parte da minha vida, e enfim, o Gustavinho, a gente vai ver, ou por enquanto, ele arruma um serviço, ou até futuro, não vou falar que mais nunca, nem que sim, nem que não, a gente tem muito, deixar os pontos nos is ainda, mas antes de conversar isso com ele, eu falei aqui para vocês, eu acho que eu não estou errado, minha consciência sempre esteve limpa, não falei nada demais, eu falei que fiquei um pouco chateado com ele, e ele sabe disso aí, e galera, lembra vocês aí, mais uma vez, a gente está fazendo uma açãozinha aí, agora de uma F250, com rodão 24, suspensão A, pneu todo zero, e eu pintei ela de uma cor diferenciada, mandei fazer uma tinta, ela parece ser preta, mas ela é uma azul, foi no, mostrei no vídeo de trás, e o link está na descrição do vídeo, hein galera, comprando, a nossa promoção aí, sai até 2,45 cada número, e ela está saindo muito rápido, realmente o povo gosta muito de F250, e o resultado ainda, deve ser ainda, antes do final do mês, então, se você não adquiriu, já corre aí, no link na descrição do vídeo, para você saber mais, já garanta seu número, que você pode ser o ganhador aí, dessa, F250, e a gente entrega para vocês, em qualquer lugar do Brasil, agora a gente vai entregar a Fiorino, que é lá de Recife, para o Valder, falou galera, então é isso aí, qualquer coisa pode deixar nos comentários, depois eu vou estar dando um tempinho, para estar respondendo todo mundo, para quem não me segue no Instagram, que é minha outra rede social, vou postar meu Instagram para vocês aqui, é esse, já corre lá, que lá você acompanha meu dia a dia, falou rapaziada, agradecido a cada um aí, que tem o vídeo, os vídeozinhos até o final, o Papai do Céu possa abençoar a todos, deixe seu like, deixe seu comentário, curte e compartilha com os amigos aí, e até o próximo vídeo, que o próximo vídeo tem patinete na pista, hein, indo para o Berlândia, fica ligado.